Fala galera, beleza? A KTM acabou de lançar a nova 390 Adventure 2020. Essa crossover aventureira chega para brigar principalmente com o Kawasaki Versus X300 e BMW G310GS e é baseada na Naked 390 Duke, mas recebeu ajustes de peças específicas para o off-road. Os pneus são de uso misto e o banco é largo e confortável. Haverá ainda uma versão R com rodas raiadas e uma pegada mais off-road. A roda dianteira parece ser de 19 polegadas e a traseira de 17 equipadas com ABS. O motor da 390 Adventure será o mesmo da 390 Duke, mas provavelmente ajustado para entregar mais torque em baixa rotação. E aí, gostou dessa nova KTM? E aí, gostou dessa nova KTM! E aí, gostou dessa nova KTM!